Como fazer as nervuras nessa folha? Primeiro, você vai precisar de um pincel fininho, né? Para poder trabalhar todo esse desenho aqui. Não vai usar coisas muito grandes. Esse aqui é o Neo Sable, da Pentel. Eu vou trabalhar com tonalidades próximas do magenta aqui. Essa folha é bem avermelhada, então eu vou continuar aqui com essa tonalidade dela. Entre marrons, amarelos e vermelhos são os tons que eu vou trabalhar aqui. Vou deixar aqui pertinho de mim. Elas não precisam se encostar. Vai deixar um pouco aparecer o que você trabalhou antes, a mancha. Depois a gente vai fazer o desmanchado desse processo. Botou a tinta, vem com o pincel úmido e desmancha. E continua trabalhando com o pincel fininho. Com a tinta. E desmancha com o outro. Bom é ter dois pincéis para trabalhar. E o interessante também é não fazer com que elas fiquem muito juntinhas. Só se for uma coisa da própria folha. Né? Uma exigência da plantinha. Mas normalmente não são, não. Elas não são simétricas, não. Bota a tinta e vai desmanchando. Percebe o movimento que a plantinha faz. Agora pode ser mais escura, a hora mais clara. O bom é ter um pincel que aguente água. E que seja fino o suficiente para manter o trabalho delicado. Esses aqui da Pentel são ótimos para isso. Mantenha uma regularidade na tonalidade, né? Não precisa ser exatamente igual em todos os pontos, né? Porque a folha muda de tom. Ainda mais essas folhas que já estão envelhecidas, né? Caíram no chão. Já perderam o seu brilho. Já perderam ali a tonalidade porque caíram no chão. Enfim. Elas podem ser manchadinhas. A gente pode aproveitar aqui e criar enquanto está molhado. Uma situação aqui, ó. Botar um outro tom. Tá? E fazer uma manchinha, aproveitar. Vamos continuar aqui. E... E vai fazendo. Sabe que aqui, né? A predileção é grande. Vou pintar folhas, detalhes. Eu gosto, gente. Eu gosto de fazer essa parte, assim, botânica. Bem, 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 bem detalhadinha. É a minha paixãozinha na aquarela. Se forem catar aí alguns trabalhos antigos no YouTube, vão achar. Um dos primeiros vídeos meus que eu botei é uma folha. Folha da amêndoa. Não sei quem é das antigas aqui que já acompanhou. Então, temos aí as nervuras da folha. Tchau. Tchau. Tchau.